Oi gente vai como que eu posso explicar você já jogaram o ar de lift e não vai vou jogar esses dia aí então é tipo assim pensa pensa tipo não há no boneco deixa eu pensar pensa na Catalina conhece conheço então é tipo assim e a Catalina é um boneco mecânico né sim o ZTO é tipo a Catalina se você souber usar se você souber usar a Catalina você vai ser tipo tipo um Yoda da vida aí não vai ser bom hein jogando de Catarina mas tá ligado meu é cada um posto opinião mesmo né entendi quem quer dizer que eu não conheço aí é coisa de louzeiro